Fala aí, guys! Beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje aqui, mano, eu quero continuar com aquela série lá, mostrando alguns bugs aí que parecem até hack, que podem ser facilmente confundidos com hack. Mas antes é que eu quero dar alguns recadinhos aí no início do vídeo. Queria pedir pra me seguirem aí no Twitter, que tá aqui na descrição. Tô sempre estando em contato com o pessoal lá, tweetando umas paradas lá também. E queria conversar com vocês a respeito das minhas lives aí que eu falei no vídeo anterior, e que muita galera não gostou da plataforma que eu escolhi streamar. Então, guys, eu vou deixar um izinho aqui. Essa é a última vez que eu deixo o izinho, eu prometo. É, em relação a isso, no caso. Perguntando o que vocês acham aí da plataforma, se vocês querem ou não ela. Vou deixar três opções de plataforma. E eu vou deixar um comentário também fixado, e vocês me digam aí o que vocês acham, se assistiriam, ou se não assistiriam de jeito nenhum naquela plataforma. O que depende aí é de vocês, guys. Se vocês não quiserem que eu faça lá, eu vou pra Twitch mesmo, eu vou pra plataforma que vocês quiserem. Aonde for melhor pra vocês, eu streamo. Mas mesmo assim, eu vou deixar o link da StreamCraft aqui, que é a plataforma que eu tinha escolhido. Então, se quiserem me seguir lá, já tá aqui na descrição. Só tô esperando o meu microfone chegar, e a gente começa as streams. Então, eu quero começar aqui com o Snook, velho. Sim, o Snook aí. Um youtuber aí brasileiro de Fortnite, né? Tem mais de 80k de inscritos. Recomendo o canal dele, se vocês deram uma passada lá. Aconteceu um bug com ele aí, bem parecido até com aquele bug do Blackouts lá, né? Que apareceu uma manchinha atrás da parede. Porém, com ele foi uma mancha diferente, e foi debaixo do chão, mano. Sim, bem bizarro. Até ele cita lá o bug do Blackouts, né? Mas bora lá, chega de enrolação. Vamos mostrar o bug aqui, e falar mais ou menos o que que rolou aí. Primeiramente, como vocês podem ver aí já no vídeo dele, ele já tava todo bugado, como ele cita lá. Eu recomendo vocês assistirem o vídeo lá, pra vocês entenderem melhor. Ele já vinha todo bugado, olha. As mãos bugadas, o pulo todo bugado. E de repente, lá no fundo, aparece um cara lá descendo de asa delta, né? Para a queda, sei lá como vocês querem falar. E na hora que ele foi entrar atrás do morro ali, aconteceu um bugzinho, bem pequeno mesmo. Quase não dá pra ver. É bem num frame específico. Ele até no vídeo, ele falou assim, what the fuck, o que aconteceu aqui, mano? Parecia que eu tava de hack, que era basicamente o percurso que o inimigo tava fazendo, foi aparecendo por trás da montanha ali, numa manchinha branca. Vou tá passando em câmera lenta aí pra vocês verem. Muito bizarro mesmo, velho. Então, guys, um outro bug que eu achei aqui no YouTube aqui, eu acredito que seja de um argentino aí, é um bug que te permitia entrar dentro de vans, de carros, né? E ficar escondido lá dentro, sem ninguém poder te ver, cara. Assim, você ia ficar lá dentro, meio que invisível. O bug que consistia em basicamente você colar o quadriciclo na estrutura e acelerar, acelerar lá com o nitro, no caso. Se a estrutura não quebrasse, meio que você bugaria. Então, você poderia só acelerar e entrar dentro do objeto da van ali, da árvore, do que você quisesse entrar dentro. E, mano, você ficava basicamente invisível lá dentro e conseguiria ver tudo lá de fora, velho. Esse é um bug que, nossa, poderia muito facilmente quebrar o jogo inteiro. Você tá aí no meio de torres tortas num campeonato e, do nada, sai um cara de dentro do carro e te mata, velho. É surreal isso de pensar. A Epic Games vem vacilando aí na questão dos bugs. Um ponto positivo aí que eu dou é o suporte que eles dão, né? Sempre que sai um vídeo assim no YouTube ou algo explicando um bug, rapidamente eles vão lá e corrigem. Isso eu admiro deles. Não demoram muito. Coisa de um dia, dois dias já tá arrumado o bug. Que é que eu acredito que seja o tempo que o bug demora pra chegar até eles, pra eles descobrirem. Então, isso aí é um ponto positivo pro Epic Games. E um bug aí que voltou pro Fortnite, né? Tinha sido arrumado, mas agora tá de volta. É aquele bug de ficar invisível através das pedras sombrias lá que você consome, né? Durante as partidas. Porém, agora só está disponível no modo parquinho aí. Pra você fazer esse bug agora no modo parquinho, basta você consumir ali a pedrinha, a pedra sombria, né? E na hora que ele estiver consumindo, você aperta lá na opção ressurgir, que agora tem no parquinho, né? Que você basicamente se mata. E na próxima vez que você der respawn ali, na hora que você estiver caindo de asa delta, você já vai perceber que você tá invisível. Sim, velho. Bem bizarro esse bug. Pelo menos é só no modo parquinho ali, só pra se divertir mesmo. É, não vai... Eu acredito que não vai atrapalhar o gameplay de ninguém. Então, guys. E pra esse último bug aqui, eu vim direto aqui pro forte já. Mostrar pra vocês aqui ao vivo mesmo. Ao vivo entre aspas, né? Porque tá gravado, mas... Eu mesmo vou mostrar o bug pra vocês. O bug é aqui nessa região aqui. Eu vou entrar no... Pegar um carrinho desse aqui que a gente vai precisar. E eu vou pra cá, ó. Então, guys. Eu já tô aqui no local do bug. É bem aqui nessa cachoeira aqui. Vou pegar uns materiais aqui que a gente vai precisar. Bora lá. É só a gente construir aqui agora. Vamos ver aqui assim, mais ou menos. Só ir lá pra dentro também. Eu peguei umas armas lá embaixo lá. Pra gente poder dar uns tiros lá de dentro. Pra ver se realmente dá pra atirar por fora. Alguma coisa assim. Meu Deus. Moto. Alô. Mano, a moto travou. WTF. Mano, eu ia mostrar um bug e acabou acontecendo outro bug, velho. Não consigo mexer. WTF. Não consigo sair. Não consigo fazer nada, velho. Como assim, ó. Mas eu não tô lagado. Dá pra dropar arma. WTF, velho. Que jogo bugado. Eu não consigo nem mostrar um bug sem acontecer um bug. Ai, meu Deus. Como assim? Ok, vamos refazer isso aí, né? Então, guys. Eu voltei lá e eu não consegui fazer o bug. Eu acredito que a Epic Games tenha arrumado já. Há uns dois dias atrás, mais ou menos, eu fui lá e eu consegui fazer. Porém, eu não tava gravando. Então, eu fiquei bem frustrado agora por não ter conseguido. Mas eu achei um videozinho aí no YouTube. Tô deixando pra vocês aí assistirem como que funcionava o bug. Esse bug é bem semelhante àqueles lá que aconteceu na primeira e na segunda temporada, né? Onde você podia entrar debaixo do chão e simplesmente quebrar o game. Tendo vantagem absoluta sobre seus inimigos. Pelo menos, como eu disse aí, a Epic Games tem dado um suporte monstro aí. Já removendo os bugs bem rápido mesmo. Isso, sem dúvidas, aí é ótimo pra comunidade. Por mais que venham os bugs aí, velho. Não tem muito como controlar isso. Todo jogo tem bug e a comunidade sempre acaba achando mesmo. Ainda mais que Fortnite é imenso a proporção que tem. Então, sempre algum player vai acabar achando um bug por aí. E, guys. Eu acho que é isso mesmo. Não tem mais muito o que falar aqui nesse vídeo. Espero que tenham gostado aí. Se tiverem sugestões de bugs aqui, algum bug que aconteceu com você, sei lá. Upa aí no YouTube, posta e manda o link lá no Twitter. Meu Twitter vai estar aqui na descrição. Quem sabe eu não te boto aí no próximo vídeo aí. Te dou os créditos pelo bug. Mas tem que ser algo bem bizarro, assim, como esses aqui que eu mostrei, cara. Eu peço que deixe um like aí ou dislike. Me siga lá na minha plataforma de stream. Tá aqui na descrição o primeiro link. Comenta o que achou aí. Se inscreva no canal e falou!